Olá meus amores do Aria de Ser Rica, tudo bem com vocês? Bom meus amores, hoje a gente vai começar um projeto novo aqui Tá vendo essa parede horrorosa, isso como horroroso aqui gente? A gente tá com o projeto de fazer uma lareira, né? E revestir as paredes com plaquinhas de gesso 3D Que aqui no canal já tem o vídeo Então eu vou deixar o link aqui pra vocês Pra vocês acompanharem como fazer placas de gesso 3D, tá? Então vocês seguem comigo esse projeto maravilhoso E eu espero que vocês gostem, vem comigo Aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem Ó, isso aqui é infiltração mofo que tinha na parede Que tem na parede, né? Então eu vou descascar e passar o impermeabilizante, ó Olha como sai, sai sozinho praticamente Então eu vou descascar toda a parede Passar o impermeabilizante Pra depois sentar as plaquinhas de gesso 3D Depois eu mostro pra vocês Então eu vou descascar as plaquinhas de gesso 3D Então eu vou descascar as plaquinhas de gesso 3D Bom, meus amores, hoje a gente está no segundo dia, né? Dessa transformação que a gente vai fazer nesse ambiente E hoje é dia de impermeabilizar a parede Bom, gente, pra impermeabilizar a parede A gente fez uma massinha Que ela é 2 litros de argamassa AC2 O 2 litros de cimento E 300 ml de cola branca Cola PVA, tá? Ou cola de madeira Então você vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 Tchau, tchau 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 Tchau